Fazei crescer os meus dedos, para desvendar-me um segredo de um céu que não é só o meu. Fazei crescer os meus dedos, para desvendar-me um segredo de um céu que não é só o meu. Senhor do céu das dores, infernos perante os amores, a castigar-te o teu norte. Porquê é que perdiste um dia, sofrendo a minha agonia, e não me rolastes a morte? Porquê é que perdiste um dia, sofrendo a minha agonia, e não me rolastes a morte?